Wilson, a quantidade de modelos de portões é realmente infinita? É infinita, porque não tem combinação que não casa. Tudo que você quiser colocar no seu portão é possível. Seja em aço tubular, em tela, em chapa de alumínio... Só madeira se quiser. Só madeira. Ou seja, o portão no sistema basculante, deslizante, pivotante, para a residência, para o comércio ou para a indústria. Enfim, o portão que você precisar, a São Gabriel está aí para te atender. Com uma fábrica de ponta, você está vendo aí as imagens. Com tudo que tem de melhor, de qualidade para oferecer para você. Porque a beleza da sua casa, a segurança da sua empresa, começa pelo lado de fora. Com toda certeza. E você pode estar solicitando o meu vendedor técnico. Ele vai até você, ele vai te dar toda a assistência que você precisa para viabilizar o seu projeto. Agora você está continuando com aquela promoção. até o final do ano, não é isso? É verdade. Uma promoção imperdível para final de ano. Porque quem não comprou o portão ainda, com certeza, não dá para perder essa oportunidade. E qual que é? Eu estou falando, é toda a minha tabela com 10% de desconto, para você me pagar em duas vezes, só que é sem entrada. Quer dizer que o preço de tabela tem 10% de desconto. É verdade. E ainda você facilita em duas vezes. É verdade. E você vai me pagar isso com dois chequinhos. E o primeiro chequinho é para 30 dias. Não, mas é bom demais. É presente de Papai Noel. E eu vou te lembrar, olha, eu tenho mais de 15 endereços. Uma loja novinha em folha, né? E de garfapó. Ah, é? O que mais? Essa loja aqui? Essa loja aqui na São Miguel e muitas outras. Com certeza é só ligar no 0800 163166, que vai ter uma loja pertinho de você. Ó, corre para cá para segurar essa promoção que ele está fazendo. É São Gabriel Portões para você aproveitar já. É o seu portão, hein? Vem.